Vamos falar de dias de campo. A Núcleo Agrícola promoveu em Rio Verde, na fazenda São Tomás Douradinho, o seu primeiro dia de campo da temporada 2020. O primeiro dia de campo desse ano, promovido pela Núcleo Agrícola, aconteceu em Rio Verde com a presença de agricultores, consultores e outros profissionais interessados na atualização do setor. Bom, a importância do dia de campo para o agricultor é ele estar se reciclando de informações sobre tecnologias, tendências, troca de experiências, tanto com outros agricultores como os profissionais, os pesquisadores que estão aqui presentes e visualmente ele poder enxergar aquele determinado problema que talvez ele tenha na propriedade dele e entender alguma solução que ele pode estar usando. Dentre os problemas do cotidiano estão as pragas. Para a solução ou manejo eficiente, tanto os pesquisadores como as empresas estão empenhados no desenvolvimento de tecnologias resistentes ou pelo menos tolerantes. O nematóide, ele é conhecido como uma das doenças, um dos patógenos que mais acometem diversas culturas. Isso acontece devido à seleção natural. Todo ano você entra com sucessão de culturas, milho, soja, milho, soja, alguma cultura a mais. Isso acaba acumulando problemas. Por que o produtor tem medo? Isso impacta diretamente na rentabilidade da cultura. Ele deixa de produzir o que ele produziria em uma área sem a presença desse patógeno. Então, devido a isso, diversas empresas, entre elas nós, da Agripom Brasil, estamos desenvolvendo tecnologias que visem ajudar no manejo do nematóide e reduzir esses danos econômicos para o produtor. O foco da gente é vender um serviço e esse serviço retornar numa forma de um potencial produtivo mais elevado e um dano econômico às culturas menos pronunciado. O evento contou com 15 parceiros para trazer as novidades do mercado para os produtores. Na área de produção de sementes, a tecnologia oferecida permite as escolhas desde as básicas como as mais exigentes, tanto no fertilizante como no manejo com capacidade de alto potencial produtivo. A importância do dia de campo é o ponto-chave onde os agricultores conhecem as novas tecnologias, os lançamentos, tudo que a parte de indústria, a parte de sementes a qual eu faço parte, que traz para os produtores as novidades, as melhores técnicas, o posicionamento, para a gente ter isso aqui no campo, para eles conseguirem ter, extrair o maior potencial das áreas deles no campo. Então, a importância do dia de campo é a divulgação dos melhores materiais, das melhores práticas, onde o agricultor pode trocar informação com a área, com a empresa, com outros agricultores que participam do dia de campo. É tudo o que o agricultor precisa para esse ambiente que a gente vem trabalhando aqui no Sudeste Goiano, que a gente consegue conciliar precocidade, sanidade e uma excelente produtividade. Então, é isso que o produtor precisa. Para melhorar as opções de portfólio, a parceria Núcleo Agrícola e Decalbi oferece híbridos com alto teto produtivo e boa qualidade de produção na safrinha. É um evento que traz muito conhecimento, agrega muito valor para o produtor e nós temos muito orgulho de ser parceiro da Núcleo. São aí quase cinco anos já de parceria. É uma parceria que vem dando certo pela proximidade que eles têm com os produtores, principalmente pelo time de consultores que eles têm, que é um time muito forte, um time engajado, um time que conhece a parte técnica, que é um negócio que eu dou muito valor. Para os produtores, esses eventos são importantes no conhecimento e atualização das tecnologias. É muito importante esse dia de campo da Núcleo para o produtor, onde a gente pode vir e ver as novas tecnologias, novas variedades de soja, híbridos de milho, produtos novos que estão sendo lançados. Então, o produtor fica atualizado a par do que está acontecendo aí na região. É um dos meios que a gente tem de informações. A Núcleo, mais uma vez, vem reforçar a sua parceria com os novos produtores agrícolas, trazendo inovações de produtos, de sementes, de tecnologias para o campo.